Opa! Que me roubou um beijo E sem eu perceber Saí dali com ela E fui parar no meu apê Que doideira Que marcada Toda a vizinhança com certeza ouviu Quando minha mina chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento a ficha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Que doideira Que marcada Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Sim, amor! Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como pude errar Tanto assim dancei Simbora, 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 simbora Alegria geral, hein? Vou contar pra vocês Entrei numa furada E nessa eu me dei mal Eu tava na balada Curtindo na moral Ouvindo pop rock Dançando Jorge bem Ninguém aí comigo E eu ligado em ninguém Lá foi outra tequila Aquela agitação Que tomou a morena Do tipo exportação Que me roubou um beijo E sem eu perceber Saí dali com ela E fui parar no meu atê Que doideira Que matada Toda vizinhança com certeza ouviu Quando minha mina chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que eu nem gosto de lembrar No mesmo momento a ficha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Doideira Que matada Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu O que eu vacilei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu O que eu vacilei Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu O que eu vacilei Perdi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu O que eu vacilei Como pude errar Eu tô assim dançando Onde eu fui me meter dessa vez Agora a casa caiu de verdade